salve pessoal que acompanha o meu canal então sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou angolano, vivo em angola e esse canal aqui é um registro de eu aprendendo a cultura brasileira cultura portuguesa e mais outras culturas, mas a que mais predomina é a cultura brasileira então sejam todos bem-vindos, no vídeo de hoje nós vamos reagir e comentar o vídeo o futuro obscuro de Portugal, então será que Portugal vai ser o novo Brasil? então é isso que nós vamos ver aqui, se você ainda não é um Cleiton, se inscreva no canal e torne-se um Cleiton então Cleiton são pessoas que estão escrito aqui nesse canal, então não esquece de deixar o like, não esquece de comentar recomende vídeos, esse canal aqui é um conjunto de vídeos que os Cleitons recomendam e alguns vídeos que eu caço não esquece de comentar só ouvir Cleiton, então comenta aqui o nome do teu estado só para eu saber até onde o canal está chegando pode comentar o teu estado, tua província, para quem é de Moçambique, também comenta aqui o teu distrito para quem é de Portugal, toma rapaz então, já sabem como é que esse canal é, esse canal aqui é o único, mas o único canal mesmo do Youtube que esse é mais QQQ321iPlay Portugal, uma das nações que mais influenciou o mundo e no seu auge atingiu 4 continentes e quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente isso acontece 16 distritos tem brasileiros com a maior nacionalidade caraca tipo, eu gosto muito destes tipos de vídeos, né porque são muito reais e tal mas também por outro lado, destes tipos de vídeos assim, com essas informações aumentam muito o nível de xenofobia também e racismo, essas coisas assim porque alguns portugueses sentem que tipo uau, estamos a perder Portugal Portugal não está a ser mais nosso os imigrantes e tipo, alguns portugueses ficam com medo mesmo de verdade uns é só porque são preconceituosos outros ficam mesmo com medo mesmo com medo que tipo será que vamos se colonizando? tipo, acontece muito isso então tipo, com esse vídeo eu fico assim no meio termo que tipo uau, grandes informações mas também fico meio tipo ih, será que isso não vai aumentar o preconceito? olha, eu esqueci de avisar que provavelmente eu vou fazer muitas pausas pra comentar pra quem é novo vou avisar já agora, caso você não se sinta bem com as pausas que eu vou fazendo nos vídeos pra eu comentar o vídeo completo pesquisa só o futuro obscuro de Portugal e também provavelmente vou colocar aqui na descrição o vídeo eu quase sempre coloco quando eu me lembro eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória a partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal e com um processo que está acontecendo agora chamado de abrasileiramento eu sou o Guilherme do Capital Financeiro e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão mais a fundo e que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca graças também aos próprios portugueses e esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal no passado Portugal já dominou pelo menos quatro continentes se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático no seu ápice no século XVI a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo e meados daquele século Portugal disputava entre as cinco grandes potências da época a sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora pesando entre 100 e 400 toneladas e com três mastros as caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos foi apenas por conta delas que em 1492 Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas e foi também por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil e apesar de ser uma nação pequena se comparado aos seus vizinhos europeus da época Portugal distribuiu o idioma português para 53 países calma uma coisa que eu queria falar tipo que tem a ver com isso mas também não tem muito a ver é alguns brasileiros espalharem a mensagem do tipo ah o Brasil já existia antes nenhum português descobriu o Brasil assim eu quando era assim criança eu ouvia isso e falava já é verdade já já o Brasil não foi descoberto porque o Brasil já existia já tinha indígena não sei o que pá e o cara é pica tá dá uma ideia aqui papo reto mas tipo agora que eu cresci eu tenho uma analogia assim melhor não sei o que é que tipo assim não vou ofender nem nada mais essa ideia é só absurda tipo assim quando dizem que descobriu o Brasil é porque quase ninguém conhecia o Brasil então ele foi a pessoa responsável por falar assim ô ô ô pessoal existe aqui um país que já tem pessoas esse país aqui tem muita coisa pra nós aproveitar venha venha porque ninguém ia pra lá ele é o primeiro que foi lá então por isso é que é descobrir porque aí vocês estão muito com parece que estão a pensar muito no inventar tipo ele ele não está dizendo que ele inventou ele descobriu né é por isso que também a descoberta do fogo não é que o fogo não existia existia mas não se sabia como fazer aparecer o próprio fogo perceba a inteligência esse canal aqui também é cultura a lusofonia que é o conjunto de países que falam português hoje é de nove países que tem a língua portuguesa como oficial entretanto o passado glorioso hoje está desaparecendo a população portuguesa tem problemas com o crescimento há décadas em 1965 a população de portugal já decaía em 1969 no seu auge caiu quase 1% em 1987 caiu novamente e em 2011 o crescimento foi negativo mais uma vez na mesma época Portugal não estava em uma boa situação afetado pela crise de 2008 a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013 foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises e aconteceu a efeito contrário do que acontece hoje em dia a quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor e muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos como França Inglaterra Alemanha e outras nações da União Europeia a partir de 2019 a população de Portugal voltou a crescer em 2021 bateu recordes de crescimento mas se olharmos mais a fundo isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas ou seja o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes enquanto os imigrantes estão chegando os portugueses estão indo embora mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países ou seja 20% de uma população de 10.4 milhões de habitantes as causas são as mais diversas mas uma é com certeza o salário mínimo em Portugal é de 760 euros em 2023 muito diferente da Europa Central e os salários da França Alemanha Reino Unido e por aí vai e muitas vezes isso não mantém uma pessoa em Portugal nos últimos 5 anos a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior mas isso gera um problema dos 200 mil brasileiros em Portugal a imensa maioria tem dificuldades de enviar dinheiro para o exterior porque muitos utilizam um sistema antigo baseado em casas de câmbio físicas ou cartões de crédito tradicionais que não dão nenhuma liberdade e cobram altas taxas diferente das contas globais que permitem que brasileiros em mais de 180 países possam trocar ou enviar dinheiro de forma fácil apenas utilizando o aplicativo da Nomad que é uma conta global sem taxa de abertura caraça iiii não palmas para o gênio não, não, não cara o cara é um gênio tipo ele conseguiu fazer uma tomada cara de um assunto para fazer uma publi caralho meu deus iiii não onde já vou chegar nesse nível de genialidade o gajo é bom o gajo é duro gajo é duro não, respeita respeita não até vou assistir essa publicidade mesmo até o final sem taxa mensal pela genialidade dele que em minutos através do pix você pode converter seus reais para dólares para utilizar em mais de 180 países além de ter um cartão de débito físico e virtual que também será a solução onde quer que você ou qualquer brasileiro esteja para abrir a conta Nômade você precisa apenas de documentos brasileiros e mais só para ter uma ideia você paga 5,38% de OF ao utilizar seu cartão de crédito no exterior e as casas de câmbio costumam utilizar a cotação do dólar turismo que é mais caro que a cotação comercial utilizada com a Nômade em 5 minutos você pode abrir a sua conta diretamente na sua casa e utilizando o cupom capital financeiro você recebe até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio então para isso é só usar o primeiro link na descrição ou entrar aqui no comentário fixado e tenha sua conta global agora mesmo para viajar e investir no exterior obrigado a Nômade por patrocinar esse vídeo olha também para quem quiser também pode usar o Western Union é bem usado eu tenho uma amiga na Espanha que usa para enviar dinheiro para as famílias dela aqui em Angola acredito que também se usa em muitos países o Western Union acho uma boa parte 90% dos bancos angolanos usam o Western Union a pessoa envia mesmo agora cai já agora o dinheiro você não precisa esperar muito por se tratar da União Europeia os portugueses podem ir para qualquer lugar sem se preocupar então as motivações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores em muitos países europeus o custo do aluguel representa 40 a 60% do salário mas em Portugal pode chegar entre 70 e 90% do salário mínimo às vezes um simples quarto ou um simples apartamento as condições financeiras de Portugal não são as melhores e arrumar bons empregos é uma tarefa difícil principalmente entre os mais jovens a taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental e apesar da queda desde 2011 em 2013 o total da população desempregada chegou a quase 10% a qualidade desses empregos também é uma discussão a maioria dos trabalhos disponíveis pagam o salário mínimo enquanto isso estrangeiros de diferentes nações como Brasil Reino Unido Índia Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal o país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023 algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais é por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento dentro e fora do país se no passado entrar em Portugal era algo difícil hoje ficou muito fácil hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista já tipo agora está mais fácil porque o próprio governo português está a facilitar isso para ter mais mão de obra já que tem portugueses a sair de Portugal então para o país não ficar assim sem mão de obra então tem que ter pessoas a entrar também então o que o Estado está a fazer vamos facilitar a entrada dos gajos aqui para trabalharem aqui tipo assim alguns portugueses não está vivendo de favor no meu país não sei o que tu está maluco ele se trabalhar numa fábrica a fábrica paga imposto então quanto mais a fábrica produzinho mais imposto está a ver como é que uma mão lava a outra e também por outra tem os espertinhos que vão para Portugal tiram a identidade lá de residência não tiram lá o cartão de residente não sei o que para que para poder embasar num outro país europeu mas o problema é que calma o Estado português gênio o cara é um gênio o cara o que ele fez hum a mim me tem um visto bem fácil de tirar qual foi o visto o visto da C.O.P.O.P. que é o visto mais fácil de tirar em Portugal mas o que acontece com esse visto esse visto aqui só dá mesmo para ficar em Portugal você não pode sair de Portugal ah não dá ponto sem não não dá ponto sem não mas sabe os que vão nos outros países assim de forma ilegal o cara só tem coragem muita coragem mesmo muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da C.P.L.P. a comunidade dos países de língua portuguesa podem solicitar a residência permanente em Portugal e para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF vamos mostrar vários gráficos diferentes até chegar nesse aqui começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal que em 2021 chegou a 700 mil habitantes esses são só os legais depois um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal China Angola França Romênia Índia e Brasil 29,3% em 2021 calma aí os moçambicanos parece que estão nem a ir para Portugal eu que dá a entender parece que os moçambicanos eles estão a desviar Portugal não Portugal não estão indo para o Brasil parece que os moçambicanos têm mais facilidade de ir para o Brasil já os angolanos têm mais facilidade de ir para Portugal por isso é que vamos ir para Portugal assim sair daqui para o Brasil não você tem que ser já tipo você é pai grande você mesmo é mau porque é muito difícil para angolanos serem daqui para ir para algum país da América pode ser América do Sul ou América do Norte já é complicado mesmo muito complicado é mais fácil passar para todo lugar mesmo de longe o maior depois daqui estrangeiros por continente América do Sul principalmente e o que diz o relatório acréscimo generalizado potencializado naturalmente pelo Brasil outro população residente 35,4% do Brasil outros países ficam bem abaixo novamente enfim chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses que tem uma população de maioria brasileiros os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje no relatório de 2015 eram apenas 82 mil e o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora as crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem redes sociais como o YouTube TikTok e Instagram calma aí deixa eu puxar a tomada tem um vídeo no canal que é sobre isso provavelmente eu vou colocar no ecrã final para vocês assistirem assim que esse vídeo terminar não é um vídeo bom é um vídeo bom eu garanto que é bom tem o selo de qualidade confia dessa forma a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando e existe uma teoria que se relaciona perfeitamente a situação de Portugal hoje que foi criada nos Estados Unidos chamada de melting pot que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas todas iriam se misturar e com o tempo criar uma nova cultura homogênea se ir nessa lógica o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo poderia então estar se tornando uma espécie de novo Brasil bom de acordo com os dados se a imigração continuar dessa forma é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal e realmente impactar o país e essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil veja bem se voltarmos ao relatório algumas coisas ficam mais interessantes ainda entre 2020 e 2021 vários distritos como Braga Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano a população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares no relatório de 2015 a Índia nem aparecia já no de 2021 o número de indianos cresceu para mais de 30 mil coisa que deve estar bem maior agora em 2023 2024 porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos dois anos coisa que não aparece aqui no relatório diferente de muitos países europeus não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal e isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono uma coisa que eu notei é que o Brasil tem muita influência nos países que falam a língua portuguesa não é só pela forma como eles falam o português é tipo assim imagina qualquer outro país poderia ter o idioma igual do Brasil poderiam falar igual os brasileiros e os brasileiros iam falar igual aos caboverdianos ou moçambicanos exemplo mas agora porque que muita gente quer falar igual aos brasileiros ou quer se portar igual aos brasileiros e porque que a cultura brasileira está a espalhar muito meu caro toma a resposta na tua cara influência meu amigo influência ganha quem mais tem influência na internet eu já disse várias vezes aqui tipo o Brasil é o maior é o maior na internet primeiro é que o Brasil ele é maior em questão de território então o que significa que tem mais pessoas então tem mais pessoas a consumir conteúdo na internet tem mais pessoas a fazerem conteúdo na internet o que faz com que eles sejam muito influentes então muita gente quer tipo quer não bom quero ter um público mais abrangente quero ter um público maior o que que eu vou fazer bom então vou falar português vou falar português porque assim no Brasil você tem mais liberdade de fazer conteúdo é mais fácil você ser abraçado por uma parte da população brasileira do que por uma parte de uma outra população tipo assim se eu decidi falar espanhol porque eu quero ter público espanhol eu vou ficar anos na internet anos mesmo tipo quantos espanhol vão me ver tá primeiro aqui eu sou preto tem essa parte já também então o meu conteúdo pra chegar nos espanhol vai demorar muito e também pra piorar ter o youtube e o youtube ver que tipo não tem mais brasileiros tem mais não sei o que então ele entrega mais conteúdo relacionado ao Brasil você vê russos ucranianos e até alguns espanhol argentinos fazem conteúdo português brasileiro porque é o Brasil o Brasil é que manda agora estamos na nova revolução a revolução brasileira eu sei que estou a falar disso assim tipo a brincar mas é real é a verdade isso não dá pra fugir dessa verdade é isso comenta aqui o que você acha será que vai ter será que Portugal vai ser mesmo o novo Brasil eu acredito que não também não vamos pra tanto assim é que Portugal já perdeu a identidade cultural vamos ser aqui pá tipo assim uma boa parte ou seja uma boa parte dos países falando a língua portuguesa já perderam a identidade cultural é muita mistura Portugal bem antes do Brasil e não sei o que já estava a consumir bem a cultura angolana e estava a consumir pouco a cultura portuguesa depois veio pá Brasil toma e tipo os indianos também não sei o que muito obrigado por ter mais tido aqui eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa porque aqui aqui também é cultura toma conhecimento na tua cara então se você chegou até aqui comenta salve Clayton e muito obrigado por ter tido aqui nos vemos no próximo vídeo não esquece de comentar aqui um vídeo né pra eu reagir e tal recomenda vídeos pá não esquece de deixar teu like porque é muito importante é isso nos vemos no próximo vídeo beijinhos seus lindos